O velhinho bossa nova, quer mostrar para você Pra cenoura nós não rola, eu só tomo coca-cola O velhinho bossa nova é uma brasa, ora chorar por uma cenourinha Foi no tempo da vovó, pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo coca-cola, coelhinho bossa nova é uma brasa, ora chorar por uma cenourinha Pego a venta e a merendeira já terminou Pego a venta e a merendeira já terminou Nossa brincadeira, pego a venta Pego a venta e a merendeira já terminou Pego a venta e a merendeira já 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 pego a Eu quero mais um jogo!